Bom dia, bom dia para todo mundo, bom dia pessoal do online. Meu nome é Tárcia, coloquei aqui meus contatos já para vocês, olha, mostra aqui para mim, e eu vou trabalhar com vocês na matéria de Direito Constitucional. Na verdade, o Direito Constitucional, nós dividimos a matéria em duas professoras, eu, Tárcia, e a professora Rafaela Leão. Então, mesmo na turma de exercício, nessa nossa turma, entraremos nós duas em Direito Constitucional. Então, na hora que pegar o horário, conferir, confere lá qual é o professor, porque a gente divide a matéria para você não ficar perdido nas questões. Então, sempre tem lá Tárcia ou Rafaela em Direito Constitucional. A gente trabalha junto em OAB, tanto exercício, como primeira etapa, como segunda etapa. O Direito Constitucional na prova da OAB, ele tem um peso muito grande, são sete questões de Direito Constitucional. É o mesmo número de questões de Direito Civil, por exemplo, só que a matéria é um pouco mais enxuta. Então, tem um peso grande, são muitas questões. É uma matéria que é preciso mesmo um cuidado. Tem aqueles temas que mais caem, como controle de constitucionalidade, como direitos fundamentais, que é o que a gente vai buscar focar aqui, aquilo que você mais precisa recordar. A gente manda para vocês, na área do aluno, resumos dos temas, para que vocês consigam fazer uma revisão mais rápida antes de fazer os exercícios. vai para vocês, na área do aluno também, as decisões relevantes do STF do ano passado, de 2016. A prova da OAB tem cobrado muita decisão do STF. Tem pedido para o aluno que esteja inteirado, que ele conheça as decisões do STF. Então, isso é importante. A gente vai vendo as questões de prova aqui, como que isso reflete na hora de se posicionar. Então, vai para vocês, na área do aluno, as decisões mais relevantes do ano passado. Você vai pegar esse arquivo e vai ler esse arquivo, porque isso faz diferença na hora da prova. Além disso, nós temos aqui, minha e da Rafaela também, a apostila de direito constitucional. Serve tanto para a primeira etapa, essa aqui, que é o direito material, como para quem vai se preparar para a segunda etapa em direito constitucional. Ela é resumida, vem atualizada com as decisões mais relevantes do STF, com questões da OAB comentada. Então, você vai encontrar lá o linkzinho, o post-it que a gente criou. Fique de olho, aquilo que é mais importante. Assim decidiu o STF, as decisões mais relevantes do STF. E já caiu na OAB as questões comentadas, para você ver como isso aparece na prova. Para quem vai fazer a segunda etapa em constitucional, a segunda etapa de constitucional é a segunda etapa que mais aprova, é a que vem crescendo em preferência dos candidatos, porque tem um volume de peças limitado. Então, é uma escolha muito estratégica. E para quem vai fazer concurso também. Então, estou pensando em advogar, eu quero fazer concurso. Constitucional é essencial na área de concurso. Então, a preparação para a segunda etapa em constitucional já te ajuda na hora que você vai precisar do constitucional lá na frente nos concursos. A gente começa hoje trabalhando exercícios de direitos fundamentais. Então, essa aula nossa de hoje, ela é ligada à teoria geral da constituição e direitos fundamentais. Vamos recordar um pouco de remédios, um pouco de direitos fundamentais, focando em jurisprudência do STF, porque a gente vai ver que é assim que aparece na prova. Você vai pegar comigo, então, para a gente começar a aula, na apostila de vocês, no capítulo inicial de teoria geral da constituição, eu quero a última questão, que é a questão número 6. Então, pega aí, no capítulo inicial, a questão de número 6, dentro da parte de teoria geral da constituição. Então, essa questão que você vai fazer comigo, ela é da última prova e ela dá para a gente recordar um volume de matéria ótimo, muito legal. Pega comigo aí, localizaram. Alguém sabe a página para me dizer? 128. Peguem comigo aí, na página 128, da apostila de vocês, a questão de número 6. Olha só, vamos recordar, vamos avaliar essa questão comigo. Preciso da projeção aqui, gente. Olha lá, então. A constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos. Artigo X. As normas dessa constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de 3 quintos dos membros das respectivas casas legislativas em dois turnos de votação, exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. Quando você pega a proposta da questão, ele é esse artigo aqui, essa questão é uma questão que está dentro da classificação das constituições. O que a questão te fala? Ela te fala que você tem uma parte da constituição que é alterada por um processo legislativo próprio, difícil, elaborado, semelhante ao que nós temos na nossa emenda constitucional. E uma outra parte, esse exceto aqui, é que diferencia essa constituição hipotética da nossa constituição de 88, exceto normas constitucionais que versem sobre a estrutura do Estado, direitos fundamentais, que serão alterados por meio de legislação infraconstitucional. Então, a prova te apresenta uma constituição que tem duas modalidades diferentes de alteração do seu texto. Trazendo um pouquinho de teoria, quando eu tenho esse tipo de constituição, todas as normas da constituição têm a mesma hierarquia. A hierarquia delas, das normas constitucionais, é a mesma. Mas a forma de alteração dessas normas constitucionais, ela é diferente. Se a forma de alteração é diferente, eu estou diante de que tipo de constituição aqui? Uma constituição conhecida como semi-rígida ou semi-flexível. Semi-rígida ou semi-flexível. Esse é o tipo de constituição que a gente adota? Não. A nossa constituição é uma constituição rígida. Então, o que a prova está te pedindo? Para classificar, para conhecer a classificação das constituições. A nossa constituição de 88 é uma constituição rígida, porque eu só tenho uma forma de alterar o texto da minha constituição, que é a emenda constitucional. Só altero através da emenda constitucional, para não perder a oportunidade de recordar. A nossa constituição de 88, ela é do tipo rígida, e sendo essa constituição aqui do tipo rígida, só se altera por meio de emenda constitucional, mas eu sei que existem algumas normas na nossa constituição que não podem ser abolidas nem através de emenda constitucional, que são as nossas cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas mesmo? São aquelas matérias que não podem ser retiradas, não podem ser abolidas da constituição nem através de emenda constitucional. Então, a nossa constituição, ela é do tipo rígida. E tem alguns autores, como Alexandre de Moraes, por exemplo, que classifica a nossa constituição como sub-rígida. Sub-rígida por quê? Por conta das cláusulas pétreas, que são aquelas matérias que não podem ser abolidas nem através de emenda constitucional. O que a prova te pergunta dentro dessa ideia da nossa constituição rígida aqui? Ótimo, as cláusulas pétreas, elas não podem ser abolidas. As cláusulas pétreas podem ser modificadas? Sim, podem ser modificadas, desde que seja para ampliarmos garantias, para aumentarmos as garantias, para aumentarmos os direitos. Então, a cláusula pétrea, ela pode ser modificada para ampliar a garantia. Ou seja, eu não posso restringir garantias, retirar direitos estabelecidos na constituição. Então, a gente pega uma questão que traz para a gente a possibilidade de retirarmos o direito de locomoção da constituição. Dá para retirar o direito de locomoção da constituição? Não, porque o direito de locomoção é um direito individual. E os direitos individuais são? Cláusulas pétreas. Então, eu não posso abolir, mas posso modificar. Então, eu já sei onde é que eu encontro a minha Constituição de 88. Ela é uma constituição rígida. Para que serve, dentro do contexto mundial, dentro do contexto da prova, essa constituição rígida? Ela tem uma importância extrema para a gente. A constituição rígida é o tipo de constituição que possibilita controle de constituição. Constitucionalidade. Why? É? É. A gente trabalha, ainda é comigo mesmo que vocês vão trabalhar a matéria de controle de constitucionalidade em exercício. Nosso próximo encontro é esse, que é o nosso tema. Cai muito em prova. E essa é uma premissa importante que, inclusive, já caiu na prova. A prova da OBE já perguntou isso em questão objetiva. Controle de constitucionalidade depende da rigidez da Constituição? Depende. Quando a Constituição é rígida, eu tenho hierarquia no meu ordenamento jurídico. Se a Constituição é rígida, é porque ela tem um processo legislativo de alteração que é próprio, que é difícil. E esse processo próprio, difícil que eu tenho de alterar a Constituição, faz com que eu tenha aquela pirâmide do Kelsing, na estrutura do meu ordenamento jurídico. No topo do ordenamento jurídico fica a Constituição e, abaixo, a legislação infraconstitucional, incluindo as leis. Então, quando eu tenho uma Constituição rígida, eu tenho hierarquia no meu ordenamento jurídico. Se o meu ordenamento jurídico tem hierarquia, então, todas as normas que estão na base da pirâmide têm que se adequar ao texto da Constituição, têm que ser adequadas ao texto da Constituição. Isso possibilita controle de constitucionalidade. Então, se eu tenho uma Constituição que é flexível, eu não tenho controle de constitucionalidade. Então, nem sempre que existe Constituição, existe controle de constitucionalidade. A base do controle de constitucionalidade é a hierarquia. Se eu tenho hierarquia, quando eu tenho uma Constituição rígida. Fechou comigo até aqui? Todo mundo bem? Ótimo. Volta para a questão comigo, então. Olha a projeção comigo aqui. Eu sei, então, que eu já tenho aqui uma Constituição semirrígida, porque a proposta da questão me fala de duas formas diferentes de alterar o texto da Constituição. Uma parte da matéria é alterada de forma rígida e outra parte é alterada de forma simples, como a lei. A nossa Constituição imperial de 1824, ela era uma Constituição semiflexível. Ela trazia um texto parecido com esse aqui proposto da questão. Então, a questão não tirou isso do nada. Ela tirou isso do nosso conhecimento de Constituições brasileiras. Olha comigo, então, o próximo artigo dessa Constituição que a OAB te propõe. Veja só como que foi uma questão muito interessante. na forma como ela foi elaborada. Artigo Y. A presente Constituição, concebida diretamente pelo Excelente Sr. Presidente da República, deverá ser submetida à consulta popular por meio de plebiscito, visando a sua aprovação definitiva. Opa, aqui você tem informação importante. Então, quem elaborou a Constituição foi um representante do povo? Foi o povo? Não. Quem elaborou a Constituição foi o Presidente da República. Então, aqui eu já não tenho uma Constituição que é promulgada. Quanto à origem, quanto ao surgimento da Constituição, a Constituição pode ser promulgada, como regra, ou outorgada. A Constituição promulgada é aquela que tem origem democrática, que é elaborada pelo próprio povo ou por representantes do povo, que foi o que aconteceu com a nossa Constituição de 88. Nós elegemos representantes e eles elaboraram o texto da Constituição. Essa é uma Constituição democrática, promulgada. Essa Constituição que a questão te propõe, se ela foi elaborada diretamente pelo Presidente, ela já não é promulgada. Não foi o povo que participou da elaboração, mas ela te traz um outro elemento. Olha só. Essa Constituição vai ser submetida à consulta popular. Depois que o Presidente elabora, ele submete a Constituição para que a população, por meio de plebiscito, aprove definitivamente o seu texto ou não. Esse é um tipo de Constituição muito específico. Esse tipo de Constituição é conhecido como Constituição Cesarista ou Bonapartista. Era o método que o Napoleão Bonapartista usava na França, no período em que ele governou, para impor a Constituição. Vê que ela não é uma Constituição democrática, mas ela traz uma aparência de democracia. A aparência de democracia vem da consulta popular, da aprovação popular através do plebiscito daquele texto. Eu, como povo, consigo alterar o texto? Não. Ou eu aprovo ou eu rejeito. Então, por isso é que a doutrina traz para a gente essa ideia de aparência de democracia. Então, essa é uma forma específica, um tipo específico de surgimento da Constituição. Beleza. Olha o último artigo comigo aqui. Pode colocar na projeção para a gente fechar. Artigo Z. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social democracia, bem como respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas. Esse último artigo Z, a preocupação dele é trazer para a gente que tipo de valor que a Constituição vai defender. Você olha, essa Constituição, ela defende valores democráticos. Defender valores democráticos significa dizer que a origem da Constituição é democrática? Não. Essa foi uma confusão que muita gente fez na prova. Então, a Constituição, ela tem valores democráticos, ela está falando de direitos fundamentais, mas a origem dela não foi democrática, porque ela não foi aprovada pela população, não foi pelos representantes da população, não foram eles que elaboraram a Constituição. Deu para enxergar comigo? Então, eu tenho três elementos, eu preciso agora me adequar aqui no gabarito para saber qual é o gabarito que atende a ideologia que essa Constituição me apresentou, esses artigos que a Constituição me apresentou. Vamos lá, olha só, com base no fragmento acima, é certo afirmar que classificação da Constituição do referido país seria, seria uma Constituição semirrígida? Sim, semirrígida ou semiflexível, porque é a mesma coisa, semirrígida e semiflexível. Eu não posso dizer que essa Constituição é flexível, isso eu não posso, por quê online? Por que eu não posso dizer que essa Constituição aqui, ela é uma Constituição flexível? Porque ela tem, ó, já tirei aqui, né? Ela tem um processo próprio de alteração, uma parte dela é alterada por um processo específico, maioria de três quintos, então ela não pode ser flexível. E também não pode ser rígida, porque uma outra parte dela é alterada com o mesmo procedimento que a lei. Então, aqui eu tenho uma Constituição semirrígida. Segunda classificação que vem, promulgada, outorgada, bonapartista, cesarista. Promulgada, eu já sei que essa Constituição não foi, porque ela não foi elaborada por representantes do povo. Outorgada. Se ela tivesse sido só imposta pelo presidente, eu usaria a classificação de outorgada, mas ela tinha um outro elemento, que dá uma aparência de democracia. Então, essa Constituição, ela pode ser bonapartista ou cesarista. Esses dois aqui atendem o nosso gabarito. É a mesma coisa, são sinônimos. Bonapartista, cesarista. Última classificação, vem para você aqui. Constituição heterodoxa ou ortodoxa. Esses dois aqui se contrapõem. Heterodoxa ou ortodoxa. Essa classificação, heterodoxa e ortodoxa, ela me fala da ideologia da Constituição. Uma Constituição heterodoxa é que abarca uma ideologia pluralista, que admite liberdade religiosa, liberdade de associação, liberdade de reunião, tem valores mais democráticos. E uma Constituição ortodoxa é que admite uma única linha de valores, uma única linha de pensamento. Ela adota uma religião oficial, ela tem uma restrição com relação às manifestações populares, com relação às ideologias. Então, as Constituições democráticas, que têm valores democráticos, em geral, são Constituições heterodoxas e não ortodoxas. Então, como esse artigo traz para a gente uma ideia de democracia liberal, fundada em direitos civis e políticos, eu já retiro aqui da minha ideia a Constituição ortodoxa. Por último, eu ainda tenho que analisar essa aqui. Constituição compromissória. A Constituição compromissória é conhecida também, minha gente, como Constituição dirigente. E esse termo Constituição dirigente é muito mais conhecido que o termo Constituição compromissória, que foi escolhido pela prova da OAB aqui para trazer a questão para vocês. O que é uma Constituição dirigente ou uma Constituição compromissória? A nossa Constituição de 88 é dirigente, é compromissória. É aquela que traz compromisso, diretriz, meta, orientação para a atuação do governo. Então, quando eu pego o artigo 3º da nossa Constituição, eu encontro os objetivos fundamentais da Constituição, desenvolver uma sociedade livre, justa e solidária. Quando eu vou para o capítulo da ordem econômica, eu encontro diretrizes como incentivo à micro e pequena empresa. Quando eu vou para os direitos sociais, eu encontro incentivo no trabalho da mulher. Então, todos esses artigos que direcionam as políticas públicas, eles são características de uma Constituição dirigente, de uma Constituição compromissória, que não é a Constituição que só assegura direitos. Ela direciona a atuação do governo para o bem-estar da população também. Então, olha como que essa questão trouxe para você uma ideia diferente da estrutura de classificação da Constituição. Ela não te perguntou a classificação da Constituição de 88. Ela queria que você conhecesse, no geral, as classificações das Constituições, a ideia que a Constituição pode trazer. A gente sempre encontra na prova do AB algum tema, alguma questão vinculada a essa ideia de conhecimento de estrutura da Constituição. E é geralmente coisa que a gente não lembra muito, porque a gente estudou em 1900 bolinha na faculdade e nunca mais viu. Então, vale a pena essa recordação. Vai para a área do aluno, um resuminho de classificação para vocês. Ficou dúvida aqui? Deu para entender? Todo mundo bem? Ok. Fecho com isso essa primeira ideia de classificação das Constituições. E eu peço a vocês que localizem aí o ponto 2 do material de vocês. Isso, a letra D de dado, a última aqui é que é a correta. Ela que atendeu a todos os nossos comandos. Ela que fica como gabarito dessa questão de número 6 para a gente. Fechada essa ideia de classificação das Constituições, eu peço a você que vá no item 2 do seu caderno de exercício, dos direitos e garantias fundamentais. Nesse item 2, nós vamos localizar as duas últimas questões, que são as questões mais recentes. E essas são as duas questões que você vai fazer comigo agora. Vou pegar as questões de direitos fundamentais comigo aqui. Veja lá. Olhe comigo essa questão de número 7 primeiro aqui. De direitos fundamentais. Veja só o que a questão te traz. Olha só. Deise pretende ter acesso a informações pertinentes à atividade estatal, que estão em poder de específico órgão público, aduzindo que todos os dados de interesse coletivo ou geral devem ser públicos. Nos termos da Constituição Federal, o direito de acesso às informações estatais. O direito de acesso à informação, ele vem sendo muito discutido nos últimos anos, inclusive no STF, por conta da lei nova de acesso à informação. E o grande aspecto que envolve essa questão, que é importante nessa questão e na próxima que a gente vai fazer também, é limite do direito de informação. Direito de informação versus direito à intimidade. Essa é uma discussão que a gente vai encontrar em várias questões da OAB. E a gente vai encontrar em várias questões da OAB, por quê? Pode atendê-los para mim, por favor? A DI 4815. O STF julgou essa ADI 4815, que ficou conhecida até como ADI do Roberto Carlos, apesar de ADI não ter partes. Essa ADI, ela discutiu direito de informação e direito à intimidade. O que aconteceu aqui? Antes de começar a ADI, eu preciso que você entenda a discussão para você saber se posicionar. Antes de começar a ADI e o que deu origem à ADI, foi uma discussão social. Um determinado autor escreveu uma biografia não autorizada do Roberto Carlos e pretendia publicar. Roberto Carlos não gostou disso. Ele disse, olha, eu tenho direito à intimidade. A Constituição, no artigo 5º, inciso 10, assegura o meu direito à intimidade. Então, eu não quero a publicação da biografia com a minha história sem a minha autorização. De outro lado, a editora que queria publicar disse o seguinte, olha, mas eu também tenho direito constitucional. Eu, no artigo 220 da Constituição, tenho o direito constitucional de informar, de transmitir informação. E o meu cliente, que é a população, que é o povo, ele também tem direito de informação, no inciso 33 da Constituição. Então, a Constituição também me assegura o direito de informar e assegura o direito de informação do meu cliente. O que eu tenho nessa situação? Conflito de direitos fundamentais. Eu tenho dois direitos fundamentais assegurados na Constituição que estão em aparente conflito, em aparente colisão. A prova vai trabalhar isso com você o tempo todo. Conflito de direitos fundamentais. Como que eu soluciono o conflito de direitos fundamentais? Princípio da proporcionalidade. Não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Então, eu não posso dizer que o direito à intimidade é mais importante que a vida, que a vida é mais importante que a propriedade, que a propriedade é mais importante que a segurança, porque não existe hierarquia entre eles. Cada direito fundamental prevalece em uma situação específica, de acordo com o caso concreto, de acordo, segundo o STF, com a proporcionalidade. Essa discussão aqui surgiu e ela foi resolvida no caso do Roberto Carlos mesmo, que entrou com o processo, através de acordo. Ele fez um acordo com a editora, a editora e o autor se comprometeram à não publicação do livro e ele abriu mão de indenização e o caso dele, pessoal, foi resolvido através de acordo. Mas a discussão não acabou aqui. Como esse conflito que surgiu e que se resolveu num acordo ganhou projeção social, a Associação Nacional das Editoras ajuizou uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lembra que a Ação Direta de Inconstitucionalidade só pode ser proposta por aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição, que tem legitimidade para propor as ações de controle. É o presidente da República, é o procurador-geral da República, é uma entidade de classe de âmbito nacional, é o Conselho Federal da OAP. Então, o que eles fizeram? Foram até o STF e provocaram essa discussão. Falaram assim, olha, nesse caso, quem é que prevalece? Tem de um lado o direito à informação, que eu tenho, mas de outro o direito à intimidade, que aquele indivíduo que é biografado alega. Nesse caso, o que é que vai prevalecer? O direito à intimidade ou à informação? Segundo o STF, na ADI 4815, prevalece o direito à informação. Então, o que o STF disse nessa ADI? Falou, olha, diferente do que a gente pensa às vezes quando a gente vê a discussão. Olha, o sujeito tem direito à intimidade mesmo, é fato. Mas o direito à intimidade, nesse caso, não pode se sobrepor ao direito à informação, e não pode por quê? Quando eu pego um livro e preciso da autorização do indivíduo para publicar esse livro, essa necessidade de autorização me lembra a ideia de censura, me lembra a ideia de necessidade de licença. Eu estou pedindo autorização para publicar alguma coisa. Isso me remete à ideia de censura, me remete à ideia de licença. E a censura e a licença são vedadas também pelo artigo 5º, inciso 9 da Constituição. O artigo 5º, inciso 9, diz, olha, eu tenho liberdade científica, intelectual, e não preciso de censura, não posso ter censura, não posso ter licença para fazer a minha publicação. Senão, eu estou amarrando o direito de informação. Então, a STF falou assim, eu preciso da autorização, eu preciso de licença daquela pessoa, e isso eu não posso ter. Então, eu posso publicar biografia sem autorização, porque é direito de informação. Se o biografado se sentir ofendido, se houve uma informação incorreta, ele pode recorrer ao judiciário para pedir indenização, para pedir correção, mas depois que já foi publicado. Antes da publicação, não tem jeito. Então, o STF vem, em várias decisões, prestigiando o direito à informação. Quando, por exemplo, o STF diz que, para exercer a função de jornalista, eu não preciso de cadastro profissional, e não preciso de controle profissional, igual a gente tem na UAB, por exemplo. Ele falou assim, o jornalista, ele lida diretamente com a informação. Quando eu restrinjo o acesso a essa profissão, eu restrinjo o direito de informação. Tem cheio engano, então, é isso que você vai precisar na prova, entendeu o que o STF tem pensado. Então, esse direito de informação aqui, ele tem prevalecido. É absoluto? Não. Nenhum direito é absoluto. Mas essa é a linha de pensamento. Então, eu volto com você para a questão. Essa questão, projeção para mim aqui. Essa questão aqui, ela me fala especificamente do direito de informação. Fala, olha, você tem direito de acesso à informação. Repara que a questão está te falando de uma informação que eu estou pedindo em um órgão público. E quando você estuda direito administrativo, você vê que o órgão público tem o dever da publicidade. Então, é um contraponto. De um lado, o dever que ele tem de publicidade. De outro, o direito que eu tenho de receber a informação. Vem, então, a pergunta e te diz. Esse direito de informação que você tem é absoluto em decorrência da publicidade dos atos? Toda vez que a gente pega uma prova objetiva e a questão de falar é absoluto, de jeito nenhum, em nenhum caso, em nenhuma hipótese, somente, isso já gera um desconforto no nosso coração e tem que gerar mesmo. No caso dos direitos fundamentais, nenhum direito fundamental é absoluto. Por quê? Porque não tem hierarquia entre eles. Então, de cara, eu já não posso dizer que o direito à informação é absoluto. Então, essa aqui não pode ser a nossa resposta. Letra B. Tem como limite o sigilo imprescindível à segurança do Estado. Essa parece razoável. Vamos ler as outras para a gente conseguir se posicionar. Letra C. Depende de autorização excepcional do executivo. Bom, se eu tenho direito à informação aqui, não posso ter censura, não posso ter licença, se depender de autorização para conseguir a informação, fica excessivo. Foge ao dever de publicidade. Então, essa aqui não pode ser a nossa resposta. Letra D. Está limitado aos dados constantes dos sítios de informações estatais. Então, eu só posso ter aquelas informações que estão nos sites da internet. Também não dá. É uma restrição injustificada ao nosso direito de informação. Então, eu tenho direito de informação? É claro que tenho. Mas esse direito não é absoluto. Ele tem como limite esse sigilo imprescindível à segurança do Estado. Onde que eu encontro isso? No artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Quem tiver contexto aí, pode olhar lá. O artigo 5º, inciso 33, garante o nosso direito de informação e limita o nosso direito de informação. Diz que eu tenho direito de informação geral, pessoal, coletiva, mais que essa informação não será fornecida quando for imprescindível para a segurança do Estado ou para a segurança da sociedade. Isso mesmo. Esse é o limite que a Constituição impõe ao direito de informação. Segurança do Estado, transporte de armamento do Exército, localização de determinados armamentos. Essas são informações que eu não consigo obter. Trazendo uma questão mais próxima da prova. Inquérito policial. A gente sabe que o inquérito policial, ele tem uma das suas características, é a sigilosidade. Por quê? Informação imprescindível à segurança do Estado. Se eu sei a linha de investigação, se eu sei que vai haver uma escuta telefônica lá no meu terminal, no meu telefone, eu vou falar o quê no telefone? Então, essa sigilosidade, ela é imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade. Em que sentido? Aspecto dos processos de família, que eu não consigo ter acesso se eu não for procurador, se eu não for advogado. Essa sigilosidade está ligada à proteção da sociedade. Em que aspecto? Proteção da intimidade do indivíduo. Proteção, sigilo da minha declaração de renda, sigilo bancário, todos eles estão vinculados à segurança da sociedade no aspecto da nossa intimidade. Fechou comigo todo mundo bem? Então, aqui eu te trouxe uma questão que fala do direito de informação e ressalta o limite constitucional do meu direito de informação. Vamos passar para a próxima questão comigo aí. Questão número 8. A questão número 8 te traz outros aspectos. A gente pode trabalhar depois. Eu quero fazer a questão de número 9. A de número 9 fala o seguinte, olha só. O diretor de RH de uma multinacional da área de telecomunicações, em reunião corporativa, afirmou que o mundo globalizado vem produzindo grandes inovações, exigindo o reconhecimento de novas profissões desconhecidas até então. Feitas essas considerações, solicitou a diretoria que alterasse o quadro de cargos e funções da empresa, incluindo as seguintes profissões. Gestor de marketing digital, desenvolvedor de aplicativos móveis. O presidente da sociedade empresária, posicionando-se contra o pedido formulado, alegou que o exercício de qualquer atividade laborativa pressupõe a sua devida regulamentação em lei, o que ainda não havia ocorrido em relação às referidas profissões. Com base na teoria da eficácia das normas constitucionais, é correto afirmar que o presidente da sociedade empresária, esse conteúdo aqui está ligado ao direito de informação, que a gente vai continuar falando dele, está ligado à liberdade profissional dentro dos direitos fundamentais e cai demais em prova. Você vai encontrar outras questões, tanto em prova aberta, quanto em prova fechada, tratando desse aspecto aqui. Esse aqui, gente, é o inciso 13 do artigo 5º, que fala para a gente da liberdade profissional. Antes de trabalhar as assertivas, eu quero que você entenda um detalhe comigo aqui. Veja só. A nossa Constituição, ela é composta, claro, de muitas normas, e as normas da nossa Constituição, elas são classificadas. Classificação das normas constitucionais. Essa classificação das normas constitucionais é uma classificação muito famosa que foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva. E a gente vê essa classificação lá no começo da faculdade, não dá muita atenção, mas para a prova ela é muito relevante. Porque ela traz consequência direta, impacto direto, nos efeitos que a minha Constituição produz, no efeito que a norma da minha Constituição produz. E quando José Afonso... E não é um tema difícil, apesar de ter muita resistência disso tudo, ele não é difícil. Quando José Afonso classifica essas normas constitucionais aqui, o que ele traz para a gente? O que ele fala? Ele fala, olha, as normas da sua Constituição, elas podem ser normas de eficácia plena. O que é uma norma de eficácia plena? É aquela norma que produz todos os efeitos que ela pode produzir só pelo fato de ela estar na Constituição. A norma está na Constituição, ela não precisa de mais nada. Ela já produz todos os efeitos que ela pode produzir. Por isso, eficácia plena. Quando eu pego, por exemplo, o texto da Constituição dentro dos direitos fundamentais, o artigo 5º, inciso 3, garante a nossa integridade física. Não precisa de mais nada. Só o fato de ter o texto na Constituição já resolve. A maioria dos direitos fundamentais são normas de eficácia plena. Já produzem todos os efeitos que poderiam produzir só com o texto da Constituição. Basta o texto da Constituição, mas nem todas as normas constitucionais têm eficácia plena. José Afonso fala para a gente também que existem algumas normas constitucionais que têm o que nós chamamos de eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida não precisa de nada para complementar o seu sentido, para complementar o seu efeito. basta ela estar na Constituição e ela já produz todos os efeitos que ela poderia produzir. Então, a norma de eficácia contida prevista na Constituição, da forma como ela está na Constituição, ela já produz todos os seus efeitos. E aí você fala, uai, mas eu não vi diferença nenhuma, porque até agora eu não falei mesmo diferença nenhuma. A diferença vem agora. Então, ela produz todos os efeitos que ela poderia produzir, mas a norma de eficácia contida, ela pode ser contida, restrita por lei. Eu preciso da lei para usar o meu direito? Não, eu já uso o meu direito normalmente. Mas a lei faz o quê? Restringe o uso da norma. A pessoa não entende nada, vai entender agora. Esse é exatamente o tópico da questão. Artigo 5º, inciso 13. O artigo 5º, inciso 13, traz a nossa liberdade profissional. Garante a liberdade do indivíduo de exercer a profissão que ele quiser. Eu te pergunto, se a norma que garante a liberdade profissional é uma norma de eficácia contida, eu preciso da lei para exercer a minha profissão? Não, porque a lei, a norma, já produz todos os seus efeitos sem a necessidade da lei. Então, a liberdade profissional está no texto da Constituição. Eu posso exercer qualquer profissão? Posso, sem problema nenhum. Então, na hora que esse diretor aqui de marketing desenvolveu, falou assim, olha, não, eu não posso colocar esses cargos no plano de carreira, porque eles dependem de regulamentação e lei. Não tem lei que regulamenta essas profissões. Ele tem razão nisso? Não. A Constituição garante a liberdade profissional, eu posso exercer qualquer profissão que eu quiser, sem a necessidade de lei. Mas, quando vem a lei regulamentando a profissão, o que a lei faz? A lei impõe requisitos. A lei limita o espaço do meu direito. A partir do momento que a lei impõe requisitos, eu tenho que respeitar os requisitos da lei para exercer a minha profissão. E é por isso que a gente está aqui hoje estudando. Porque, no caso da profissão do advogado, eu tenho uma lei que impõe requisito. Qual requisito? Prova da ordem, tem que passar para conseguir a carteira. Então, essa norma que limita a nossa liberdade, que traz a nossa liberdade profissional, ela é uma norma de eficácia contida. O que a lei faz? A lei contém, a lei limita o meu direito. Então, antes, o direito de liberdade profissional, ele era assim, não tem nada limitado. Igual o da norma de eficácia plena. Eu posso exercer a profissão que eu quiser. De repente, dá na cabeça do legislador e fala, peraí, mas essa profissão é muito relevante. Ela precisa de amarras. O que a lei faz? Ela coloca o meu direito dentro do quadradinho. Ela restringe, ela contém o meu direito. Ela cria regras para o exercício do meu direito. Eu preciso da lei para exercer o meu direito? Não. Mas, na hora que a lei vem, eu tenho que respeitar. É isso que acontece com a liberdade profissional. Eu preciso de lei para exercer a profissão de padeiro? Não. Eu preciso de lei para exercer as profissões, por exemplo, estabelecidas aqui no texto da questão, gestor, de marketing digital, desenvolvedor de aplicativo? Não. Mas, se vem a lei, eu tenho que respeitar os requisitos na hora de exercício. Qual é a única profissão que não pode ter requisitos estabelecidos em lei, ter necessidade de registro profissional estabelecido em lei, segundo o STF? O jornalista. Porque o jornalista trata do direito de informação. Então, ele está fora da curva. Como é um aspecto relevantíssimo para a democracia, a profissão de jornalista é a única que não pode ter exigência, por exemplo, de uma prova de ordem, como a que a gente enfrenta. Se eu quiser colocar uma prova de ordem para a medicina, eu posso? Posso. Hoje, preciso fazer prova de ordem para exercer a função de médico? Não. Eu pego meu diploma, vou no CRM, eles me entregam a carteirinha, eu começo a sair por aí, clinicando, sem problema nenhum. Por quê? A liberdade profissional é uma norma de eficácia contida. Eu posso exercer normalmente. Agora, na hora que vem a lei, aí eu preciso fazer a prova. Enxerrou comigo? Todo mundo bem? Essa é a norma de eficácia contida. E, por último, que a questão confunde você ainda, o José Afonso nos traz um último tipo de norma, que é a norma de eficácia limitada. Diferente do que acontece aqui, com a norma de eficácia plena, com a norma de eficácia contida, na norma de eficácia limitada, eu não consigo exercer o direito enquanto ele não é regulamentado por lei. Aqui, eu tenho um direito previsto na Constituição. O direito está lá, bonitinho, na Constituição. Mas, para usar o direito, eu dependo da lei. Então, essa norma de eficácia limitada é aquela que depende da lei. Ela depende da lei. Por exemplo, o exemplo mais famoso que você tem, a gente trabalha aqui, direito de greve do servidor público. Direito de greve do servidor público é direito constitucional, previsto no artigo 37. Esse direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Porque, segundo o STF, o texto da Constituição fala, o servidor público tem direito de greve nos termos de lei específica. Eu dependo da lei para exercer o direito. Então, eu não consigo exercer o direito sem a lei. Aí, aqui, eu tenho uma norma de eficácia limitada. Eu dependo da lei. Como que eu faço para guardar isso aqui? Bom, eu guardo da seguinte forma. Esse L aqui, da limitada, é o L de lei, é o L de liberdade. Aqui, eu dependo da lei, porque a lei é que me dá a liberdade para usar o direito. Sem a lei, eu não uso o direito. Então, aqui, na norma de eficácia limitada, a lei é que me dá o direito. O direito vem na Constituição, mas eu não consigo usar. Só consigo usar depois da lei. Então, esse L de lei aqui me dá a liberdade de usar o direito. E aqui, na norma de eficácia contida, não. Esse C aqui, de contida, é o C que me dá a ideia de contenção. Para que serve a lei aqui? Para conter. A lei vai conter o meu direito. O meu direito era todo livre. O que a lei vai fazer? Ela vai conter, vai colocar o meu direito dentro da caixinha. É tipo você que está aqui na sala agora, contido por conta da lei, que limitou a sua liberdade profissional. Então, aqui, a lei contém. Ela restringe o meu direito, ela aperta o meu direito, ela diminui o meu direito, ela segura o meu direito. Agora, na eficácia limitada, não. O L ali é de liberdade. A lei vai garantir o meu direito. É aí que eu vou conseguir usar. E é nesse contexto que a prova aparece para você, com as regras, com a classificação das regras, de acordo com essa ideia do José Afonso. Dentro dessa norma de eficácia limitada, aproveitando um pouco mais o nosso tempo aqui, eu sei que a norma de eficácia limitada, nela, então, eu preciso da lei para usar o meu direito. Se não tem lei, eu tenho direito na Constituição. Preciso da lei para usar o direito. Não tem lei que regulamenta o meu direito. Como é que eu consigo usar esse direito? Qual que é o instrumento que eu posso utilizar para usar esse direito? Vou colocar aqui de cá. Mandado de injunção. Não, cuidado aqui. Aproveita comigo aqui para a gente puxar um remédio inconstitucional que está muito na moda hoje. o que a lei dele, mandado de injunção. A lei do mandado de injunção é do começo do ano passado, de 2016. Então, o mandado de injunção tem sido muito discutido. Por isso, vale a pena você lembrar do mandado de injunção para a prova. O mandado de injunção, gente, é um remédio constitucional. Ele vem previsto no artigo 5º, no inciso 71 da Constituição. Por que eu estou puxando o mandado de injunção aqui? Bom, eu te disse que a norma constitucional, ela pode ter eficácia limitada, não pode? E quando a norma constitucional tem eficácia limitada, ela depende de lei para uso do direito. Ou seja, enquanto não vem a lei, eu não uso o direito. E enquanto não vem a lei e eu não uso o direito, eu posso fazer o quê? Por exemplo, nós tivemos uma aluna aqui que passou no concurso do TRF, isso faz tempo, faz quase 10 anos já. Ela passou no concurso do TRF para o cargo de analista, ela era professora de matemática. Depois que ela passou feliz e alegre, ela voltou e me disse, olha, eu não posso, estão falando no TRT que eu não, no TRT, no TRF que eu não posso ser nomeada. Por quê? Porque eu sou italiana, ela é estrangeira. Nossa Constituição, no artigo 37, inciso 1, fala que pode participar de concurso público brasileiro e estrangeiro na forma da lei. Estrangeiro na forma da lei. Essa é uma norma de eficácia limitada. Porque a lei tem que me dizer quais são os requisitos que esse estrangeiro tem que cumprir para se tornar servidor público. Que tipo de documentação que ele vai apresentar, o que ele tem que fazer, o visto permanente, o que ele tem que ter. Não tem lei que regulamenta essa matéria. Então, essa menina estava diante de uma situação problemática com uma norma de eficácia limitada. Ela tinha o direito, mas não tinha lei que regulamentava o direito. O que é que me socorre nessa situação? Mandado de injunção. Mandado de injunção, um remédio constitucional que serve para viabilizar um direito quando existe falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. Em outras palavras, falta de lei. Eu tenho um direito, mas falta uma lei que viabiliza o meu direito. Enquanto o legislativo não produz essa lei, quem é que me socorre? O mandado de injunção. Então, o mandado de injunção eu uso exatamente quando eu tenho um direito previsto numa norma de eficácia limitada. Eu tenho o direito de uma constituição, mas não consigo usar. Então, o mandado de injunção foi criado em 88. Exatamente para resolver esse problema do direito que estava na norma de eficácia limitada. O mandado de injunção, então, ele serve para viabilizar o meu direito. Não tem lei. Quem me diz como é que eu uso o meu direito? Poder judiciário. É o judiciário quem vai dar a regra, o limite para o uso do direito. Foi isso que aconteceu com o direito de greve do servidor público. Lá nós tínhamos, no caso do direito de greve do servidor público, uma norma de eficácia limitada, dependendo de lei, só que a lei não vinha. Não tem lei que regula a greve do servidor público. Três mandados de injunção foram apresentados no STF. Nesse caso, a competência era do STF, porque quem tinha que elaborar a lei era o Congresso Nacional. E o que foi que o judiciário disse? O que foi que o STF disse? Olha, você tem o direito de greve, então você precisa usar. Enquanto a lei não vem, use a lei de greve do seletista. Servidor, use a lei de greve do seletista até que a lei de greve própria sua seja elaborada. Isso é viabilizar o uso do direito. Então, para que serve o mandado de injunção? Para viabilizar o uso do direito. Para permitir o uso do direito, apesar da falta da lei. Apesar da ausência da lei. Olha a quantidade de coisas que a gente recordou aqui. Volta comigo. Estou falando com vocês dentro de direitos individuais, de direitos fundamentais, focando um pouco no direito de informação. E aí nós passamos aqui para uma questão que trata da liberdade profissional. Liberdade profissional cai muito em prova. E essa informação é uma informação que você não pode deixar perdida da sua mente. A Constituição garante liberdade profissional? Sim. A norma constitucional que garante liberdade profissional é uma norma de eficácia contida. Por quê? Posso usar o direito normalmente, mas na hora que a lei vem, contém o meu direito, segura o meu direito, amarra o meu direito. E aí eu tenho que obedecer as regras da lei. Então, é uma norma de eficácia contida. Se não tem lei, eu posso exercer a profissão? Posso. Mas, a partir do momento que a lei vem, eu tenho que me adequar aos ditames daquela lei. E é esse o contexto que envolve a questão. Para não esquecer, a única profissão que tem restrição com relação às limitações legais que podem ser impostas, eu não posso impor necessidade de registro profissional, por exemplo, é a profissão do jornalista. Porque lida diretamente com o direito de informação. Fechou até aqui comigo, todo mundo? Volta para a questão, então. Projeção comigo aqui. Olha lá. Olha lá.